Fala galera, beleza? Eu só queria agradecer vocês por ter batido 100 inscritos, valeu? Aqui ó Ai, 112 inscritos agora, muito obrigado Valeu? Então hoje eu vou gravar um vídeo de critical ops Se vocês quiserem baixar, vou deixar o link na descrição, fechou? Então já é O jogo é muito top Igual o CS Esperar carregar Esse jogo eu já tinha jogado ele, só que eu apaguei Que ele tava pesando muito no celular Aí tava travando muito Tá demorando pra carregar, velho Ah, qual foi? Pronto Vai carregar Nossa senhora, tô demorando demais Pronto Aqui é o tutorial dele Vou recarregar e mete barba Vai 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 ter que tacar uma granada Só comprar uma granada E jogar Pronto Então vamos prosseguir Agora tem que pegar a bomba Agora tem que pegar a bomba Agora tem que fugir Ai, tutorial concluído Gente, desculpa Gente, desculpa esse barulho no fundo Porque eu tenho uma irmã pequena E ela não tem como ficar quieta não Fechou Então beleza Então beleza Esperar aqui Pronto, agora eu vou jogando multiplayer Coletar Vou comprar caixa Galera, se vocês quiserem Parte 2 desse jogo Bate a meta 5 likes Tá Tem que bater 5 likes pra mim Trazer parte 2 Pronto, agora eu vou jogar Mata 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 Agora você não pode demorar Carregar isso, meu Não vai ser sacanagem Pronto Pronto, vai começar Quero a cá Então vamos começar Certo Tem alguém aqui Matei, rapaz Ah, morri Mas tá bom Minha vida tá muito Pequena Bom, vamos atrás deles Pra matar Aquele ponto vermelho Mata Nos inimigos Só aparece antes Quando eles atiram Boa Tira bem na cabeça Amigo Corre, corre, corre Corre, corre Fica bem Fica bem Engaixadinho Aqui, ó Tira na cabeça, rapaz Ai, ai, ai Pô Tava carregando Tava carregando Tava carregando Minha arma Quando ele Botou a cara Tinha um na minha costa ainda Viu Tem um aqui, ó Meu Deus Vim aqui Aqui que ele fica Ai, você é louco Os cara pegando Nas costas Não tem como Ah, não, velho Quer ver Se cata de hack Não tem como Se cata de hack Vou devagarzinho Ai Sou muito ruim Nesse jogo Igual Vou com tudo Pra cima deles Igual foi engraçado O cara não pegou Na faquinha Uma pistola agora Troca de erro Matei quase ninguém Que sacanagem, velho Tô morrendo pra todo mundo Agora vou me concentrar Tchau 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 Nossa, velho Já tô puto Pra caralho Também Tomando Rabo Galera Comenta aqui embaixo Que jogo Eu posso trazer Pra vocês Jogar Só não pode ser De computador De celular Eu trago De computador O que é isso? De computador E compou De computador De computador Trampou De computador Coisa Agora nós dormimos aqui em cima Agora sim Matei Perdemos Galera O vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Se bater 5 likes eu trago de volta O link dele vai estar aqui na descrição Valeu Abraço do Fabio e fui Tchau